Para promover o golfe no país, proporcionar troca de experiência e incentivar o turismo, a Fazenda Resorte dos Mangais, em Luanda, acolheu nos dias 11, 12 e 13 deste mês o Torneio Internacional Angola Senior Classic 2022, que envolveu profissionais provenientes da África do Sul e 66 amadores do nosso país. O Mangais é um tremendo resorte e eu o vi há seis anos atrás, quando eu comecei aqui, a condição que foi, e como o António Luro e o seu time levantaram até o nível que está agora, é incrível. Eu tenho orgulho por ser o projetista deste campo. Foi um feedback que tivemos, portanto, estávamos satisfeitos com o campo, satisfeitos com as instalações no geral, tanto os bangalows, os quartos, as refeições, ficaram bastante surpreendidos. Nunca, nunca, em inglês, experiência, não experiência, mas muito alegre, muito bom. O primeiro e o segundo dia foram reservados para a disputa em equipa, constituídas cada uma delas por um profissional e dois atletas amadores. Bom, parte, você sabe, esse cara, ele tem jogado e vive na costa, então ele conhece as condições de seasais melhor do que a maioria, mas ele é um muito bom jogador, e ele é apenas 51 agora, então ele é mais jovem do que a maioria dos anos, e ele é um muito orgulhoso, ele jogou excelente golfe em essas condições bonitas. O terceiro e último dia esteve dividido em dois momentos. De manhã aconteceu a disputa individual, apenas entre os profissionais, e a noite do correu o jantar e a cerimónia de entrega dos prémios. O sul-africano Kate Orn foi o grande vencedor da prova na categoria profissional, tendo alcançado a melhor pontuação com menos 14. António Louro, CEO da Fazenda dos Mangais, que teve a ideia de trazer a competição internacional ao nosso país, explicou que foi um grande desafio, mas que teve a equipa e os patrocinadores certos para a realização do evento. O balanço, que é bastante positivo, há que aprender com aquilo que correu bem e com aquilo que correu menos bem, e responder ao desafio que nos é deixado aqui por todos os profissionais, para organizarmos para o próximo ano, porque eles estão já bastante ansiosos de voltar a Angola e voltar a competir em Angola. Por isso acho que agora neste momento, já depois de muito cansado e muita pressão durante estes dias, acho que só tenho duas palavras, missão cumprida, e obrigado a todos aqueles que acreditaram connosco e que possibilitaram este evento. Com uma equipa composta por vários profissionais e experientes, a TV Belas transmitiu durante os três dias as emoções do torneio internacional. Foram mais de 16 horas de emissão e mais de 87 mil espectadores alcançados em todas as plataformas digitais. A segunda edição do Angola Senior Classic 2022 está já agendada para junho do próximo ano. Espera-se a participação do mesmo número de atletas profissionais, no caso 34 atletas. TV Belas. Há nove anos a desenvolver com Angola.